Quase eu te pego, sacana Olha que livramento eu tomei, rapaz, olha Cheguei! Cadê? Oxe, que cena feia é essa que eu tô vendo aqui? Era pra você, o cachorro feio nildo Tá pendurado na boca do cachorro pitibunildo Não era pra ter acontecido isso não, rapaz, eu te levo agora Opa, hein, obrigado, meu Deus, pelo livramento Pega esse livramento e some daqui, porque eu vou voltar Pitibunildo, tá me devendo um arvo, véi Falei o que com você? Mais um CPF Você falou, pode deixar, agora me deixa em falta Tá me devendo duas agora Meu amor, vai chegar, vai chegar ligeiro Não quero saber, ligeiro mesmo Vai lá, solta esse fofinho e fuja E venha buscar esse daqui Oh, meu Deus, não deixa acontecer isso não Cheguei também Pode deixar comigo, eu não vou deixar ele lembrar o caminho não Pode ficar de boa Poxa, anjo nildo, já veio me atrapalhar, véi, poxa Não se preocupe, cachorro pitibunildo Você não deve mais nada a ele, tá bom? Tá bom, deixa quieto isso aí, né, então Ele é um cachorro falho, não vai fazer mais isso, tá bom? Tá vendo aí o anjo nido que ele salvou, sacana Obrigado Oh, que livramento, que laço do passareiro